Também em Manhuaçu, um homem de 43 anos morreu depois de ser atingido por disparos de arma de fogo. A dupla que cometeu o crime que matou a Dilson, Emílio da Silva, foi registrado, o crime foi registrado na cidade de Ipanema. Na cidade de Ipanema. Olha só a vítima aí pra você na foto. Ivan Duarte, o que pode ter acontecido? A motivação desse crime, hein? Vamos lá, Saulo. Tem alguns detalhes que precisam ser passados. A motivação, a polícia ainda não sabe. É um mistério. E você frisou bem, este crime aconteceu em Ipanema. Mas vamos explicar por que a questão em Manhuaçu. O caso ganhou grande repercussão aqui na nossa região porque havia a possibilidade da vítima se recuperar. Ela estava internada em um pronto atendimento na cidade de Manhuaçu. Só que não teve jeito, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. A Dilson Emílio da Silva, de 43 anos, foi assassinado com quatro tiros na cabeça. De acordo com a polícia militar, dois homens, de 25 e 28 anos, que estavam em uma motocicleta, são os suspeitos de efetuarem os disparos de arma de fogo e, em seguida, fugirem sentido a Caratinga. Um outro levantamento, feito também pelos policiais militares, mostra que um homem emprestou, aliás, emprestou não, vamos usar o termo correto do boletim de ocorrência, alugou a motocicleta para que o crime acontecesse por 700 reais. Esse foi o valor que ele cobrou pelo aluguel. Este coautor, assim chama a polícia militar, coautor do crime, ele foi preso. No entanto, a dupla suspeita de efetivar a ação criminosa e executar esta vítima que você vê na tela, ainda segue sendo procurada. Vou dizer mais uma vez, o crime aconteceu em Ipanema. Se você tiver visto alguma situação, tiver uma informação, isso pode ajudar demais a polícia na hora de fazer a investigação do caso. Você pode repassar essas informações através dos canais de Disque Denúncia. São eles. Pega o papelzinho aí e anota. Números 181 e também 190. A gente lembra que toda e qualquer informação é recebida em sigilo e a identidade de quem passou não é revelada. Então, se você tiver qualquer detalhe, com certeza irá ajudar muito a polícia a desvendar o mistério, a motivação. E quem são essas pessoas suspeitas de terem executado a Dilson Emílio da Silva com quatro tiros na cabeça? Com você, Saulo. Ok, Ivan. Obrigado pelas suas informações. Como o Ivan disse, ainda é um mistério a morte por assassinato desse homem aí, mas a polícia com certeza já está no caso e vai... é questão de tempo, questão de dias para descobrir o motivo que matou. Se é que existe algum motivo para matar alguém, né? É um mistério... Que é um mistério que matou. Então, se você tiver um mistério que matou, né? E aí, que vai. É um mistério que matou.